Oi! Tomar um café e chamar pra sair Sorriso amarelo, caroço de milho Imagem no peito, piso no meio As peras chiclete, confete, confete Lindo uma deusa, te amo, Jorgete AAAAAAai! Pai! ari 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 Acorda, fã da rosa, cria os filhos seus O pai não lembra o nome, não sabe quem é Cara de fome, nem parece uma mulher Nesse dia que a vi, claro, e sai correndo Sempre passava, profiando seu veneno Tendo barulhento, riela, soltar Agora só a vida me voou pra lhe amar S2Jet Vem aqui, faz uma lasanha Vamos passear de chevette Vamos fazer uma façanha S2Jet Vem aqui, faz uma lasanha Vamos sair de chevette Vamos fazer uma façanha Errou!